Olá, hoje estamos aqui na ACE para falar sobre startups, sobre inovação, sobre tecnologia, mas principalmente tirar alguns dos mitos que estão encobrindo esse mercado. Então, ninguém melhor do que o Pedro da ACE para falar sobre esse tema. Admiro muito o trabalho dele, tem uma super experiência que ele vai compartilhar aqui no AAA. Pedro, muito obrigado de aceitar o convite e participar aqui do AAA, desse espaço para falar sobre inovação, sobre tendência. Você é uma referência nesse mercado. A ACE é considerada a aceleradora mais bem sucedida na América Latina. Se eu pudesse apresentar rapidamente o pessoal. Legal, com prazer. Prazer estar aqui, sou fã do trabalho de vocês também, adoro tudo o que vocês fazem. A ACE hoje é uma aceleradora que trabalha com startups em estágio inicial. A gente trabalha com startups que estão já com produto no ar. Ou seja, o cara tem que... A gente viu que de ideia para produto no ar tem muita... Tem muita... Muito chão, né? E a gente ajuda essas startups com acesso a network, acesso a mercado, acesso a capital. A gente também faz investimento. Então a ideia é a gente conseguir fazer com que o cara chegue bem mais rápido, onde ele chegaria, sei lá, com as suas próprias pernas, mas em dois anos a gente encurtar isso para seis meses. Essa é a nossa proposta. E às vezes ele talvez nem chegaria lá porque ele não teria acesso ao que a gente consegue oferecer para ele. Isso um lado. E no outro lado a gente também ajuda grandes corporações a inovar. Então a gente ajuda grandes corporações a inovar com e como startups. Pensando mais como startups e trazendo startups para ajudá-las no processo de inovação. Entendi. E aqui no Brasil, por um tempo, teve um estigma de que a aceleradora não daria certo no Brasil. Eu já escutei isso inúmeras vezes. E de outro lado nós sabemos que estatisticamente conseguir fazer uma saída de uma startup, conseguir fazer um investimento bem feito ou selecionar bem uma startup, nós falávamos antes até da gravação, é algo muito, muito difícil. Por que vocês são considerados os melhores nisso? Eu acho assim, a primeira coisa a gente se baseou naquelas aceleradoras para a nossa referência e tudo mais. E aí a gente viu que se eu fosse copiar o modelo delas aqui não ia dar certo. Porque matéria-prima era diferente, cultura era diferente. A gente tinha que adaptar para o modelo brasileiro. Então o que a gente fez? A gente errou um monte. Essa é a fórmula para a gente acertar e errar um monte. A gente errou, a gente aprendeu com os nossos erros e foi melhorando o nosso processo. Então já passaram mais de 180 empresas aqui pela EIS. E aí a gente já consegue identificar padrões e aí com esse processo todo a gente conseguiu trazer um grupo de startups que é excepcional. Está na primeira camada das startups brasileiras, várias já foram vendidas, a gente já conseguiu vender oito startups. O que também nos posiciona de uma maneira diferente, porque todo mundo fala, não, aceleradora. Agora, se a gente pegar nos Estados Unidos, um terço das startups que são investidas por fundos de investimento vem de aceleradoras. Um terço já lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a proporção, a gente ainda não tem essa estatística tão clara, mas eu acho que é ainda maior que nos Estados Unidos. Então, o trabalho que tem sido feito é um trabalho de longo prazo. Então, quando o cara olha no curto prazo e fala, acho que não vai dar certo. Mas a gente nunca entrou para jogar no curto prazo. A gente sempre entrou para jogar no longo prazo e aí a gente teve que lidar com uma série de coisas. Tipo, aquela coisa, não, eu sou maioral, sou empreendedor, já sei escolher e tal. E aí a gente quebra a cara. Porque o mesmo skill que te ajuda a empreender, criar um negócio e tudo mais, não é o skill que te ajuda a escolher startups. E são dois skills bem diferentes. A gente aprendeu na prática como fazer isso. E ao longo desse tempo, todo esse mercado de startups, quer dizer, há 5, 6, 7 anos atrás, poucos falavam de startup. Agora todo mundo fala de startup. Todo mundo é expert em startup, seja para criar uma startup ou para tentar investir nela, né? Isso. Então, como é que você tem visto isso? O mercado não está super, nem valorizado, mas está todo mundo olhando isso. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? No momento que isso me chamou a atenção, eu embarcava para pegar um voo e do lado de uma revista que era Marie Claire, tinha uma revista como criar uma startup de sucesso. E aí aquilo foi um alerta para mim. Eu preciso comprar essa revista, cara. Se chegou aqui, isso está totalmente disseminado e começam as bolhas. Como é que você está vendo isso? Olha, cara, esses dias eu vi um cara, sabe esses caras de pirâmide aí, de Ponzi, esquema Ponzi? Eu vi um cara fazendo esquema Ponzi com startup, com investimento em startup. Você paga X por mês e você tem tanto de retorno. O cara fez um esquema Ponzi de startup. E botou logo das associações e tal. A gente, óbvio, entrou na CVM reclamando contra o cara. Mas o fato é que já está nesse nível, né? Que chega lá para o cara que não tem a menor noção e fala, cara, startup é quente. A gente já está num nível de reconhecimento muito grande do que é esse mercado e tal. E daí com certeza tem muito hype, né? Tem muita... Virou moda. A gente está vendo um negócio de moda. E como toda moda tem o lado que fica e o lado que vai com o tempo, né? Então a gente tem que saber equilibrar esses dois lados da moeda. E uma coisa também que me chama a atenção é que começam a ter muito mais do que o Lean Startup, né? Que é a bíblia do startupeiro. Mas começam a ter guias de pitch, como fazer o pitch perfeito e como captar investimento e tudo mais. Também, tua impressão não é de que, assim como tem treinados para fazerem entrevistas de emprego, mas não necessariamente o cara trabalha bem, a pessoa trabalha bem. Tem hoje o startupeiro profissional? Exatamente isso. A gente vê startupeiro que participa de tudo que é concurso. Tudo que é concurso. Tudo que é oportunidade de dar o pitch, ele dá o pitch. E ganha e tal. Isso vai dando uma falsa sensação de que ele está chegando a algum lugar. E ele não está, ele está correndo atrás do próprio rabo. Mas o skill, o mesmo skill que te... Assim, não existe uma correlação entre fazer um bom pitch e criar uma boa empresa. Se não, era só pegar a escola Wolf Maia lá de atores e a gente teria os melhores empreendedores de todos os tempos. O cara daria pitches fantásticos. Mas não é. Não é verdade. O pitch é uma forma de venda do teu projeto, da tua ideia. Só que você tem um projeto por trás. E o projeto é mais importante. Então, assim, já vi a maioria, né? Quando o pitch é maravilhoso, você tem que desconfiar, você tem que olhar os fundamentos. Já vi pitches abomináveis que têm excelentes startupeis por trás. Então, a gente não se deixa enganar, não se deixa cair nessa falácia do pitch, né? Eu acho que é um skill. Todo mundo tem que saber de alguma maneira articular, sintetizar. Eu acho que o pitch, talvez, se eu for apontar o lado positivo do pitch, ele faz você pensar. Você tem cinco minutos pra falar do teu projeto. E, às vezes, você... Eu já vi aqueles caras que ligam o play e saem meia hora falando sobre o projeto e o cara não te disse nada, né? Que nem o cara te procura no evento. Arthur, preciso te falar. E o cara começa... Pá, 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 pá. Eu só falo... Só falta dar aqueles pandeirinhos de repente, né? O cara começar a cantar o repente lá. Porque ele não é... Eu tenho uma oportunidade com o Arthur, preciso botar tudo pra ele. E o pitch não é isso, né? Então, eu acho que a gente precisa provocar o interesse do cara e falar, cara, vamos marcar um papo. Esse é o objetivo, né? Gerar o lead. Não é fazer a venda. Sim, sim. Então, mas é um skill bom que o cara aprende a sintetizar. Eu acho que esse é, né? E saber dizer o que o seu negócio faz. E parece óbvio, né? Dizer o que o seu negócio faz. Mas não é. E também, startup não começou a virar um estilo de vida? Começo a ver esse papo de que, bom, todo mundo pode empreender, todo mundo... Startup agora é o caminho do empreendedorismo que vai salvar o mundo e tudo mais. E eu sempre gostei muito do teu conteúdo porque pode parecer um antagonismo aí, uma dicotomia que você tá à frente de uma grande aceleradora, mas o teu discurso é muito contra isso, né? Então, como é que você tá vendo o estilo de vida startup, que é a receita do sucesso pra jovens e, enfim, agora todo mundo vai se tornar o Mark Zuckerberg? É muito... A gente tá falando sobre isso, né? Meus posts, 70% dos meus posts estão falando pro cara não empreender. E eu falo assim, startup é um tipo de empresa, é um tipo de empreendimento, né? E é um tipo dos mais difíceis. Provavelmente o mais difícil. Quem tá brincando. É que nem o cara que corre no final de semana, faz uma corridinha lá no Ibirapuera no domingo, tá fazendo esporte. Mas o atleta olímpico que corre lá, o Bolt, também tá fazendo esporte. Agora, a startup tá muito mais na linha do Bolt, que é um esporte de altíssima performance, precisa ser uns caras muito bons. E é muito difícil eu chegar nas Olimpíadas. A chance é que você não se torne um atleta olímpico. Com startup é a mesma coisa. A chance é que você não crie um negócio precedido. Então, acho que tem muito desconhecimento sobre negócio. Quer dizer, eu posso criar um negócio, eu não tô desaconselhando as pessoas a empreenderem de maneira geral. Tô dizendo assim, entenda que tipos de negócio existem, entenda se você é o tipo de cara de startup. E o cara de startup é muito particular. Eu costumo dizer... Não, todo mundo... As pessoas me falam, né? Todo mundo pode ser startup. Eu falo, cara, você imagina alguém no exército, lá no meio de uma guerra, levando tiro. E você acha que é todo mundo que tem perfil pra ir numa guerra levar tiro? Não é. O cara tem uma psicologia e uma forma de lidar com as coisas. Ele gosta daquela situação. Ele gosta. Startup é a mesma coisa. Ele trabalha na restrição. Trabalha no miojo. E tal. E essa coisa não é uma coisa comum, não é um perfil comum. Então, eu acho que esse é o perigo do que a gente tá falando aqui. Tá em tudo que é revista, tudo que é lugar, mas por outro lado não é pra qualquer um. E essa enxurrada de novos investidores, que, enfim, começa... Um dos fatores, mas acho que o principal não é esse, né? Mas baixa muito a Selic, as pessoas têm que buscar outras alternativas de investimento. Que, aliás, do lado das startups, é muito curioso isso. As startups falam que não tem investidor no Brasil e os investidores falam que não tem startup, né? É muito interessante. Eu gosto dos dois lados. Tem uma barreira aí. Agora, do lado do investidor, começou a ter uma enxurrada de gente começando a ouvir que investir em startup é um negócio altamente escalável e tudo mais. E começam também, assim como os startupeiros chegam muito despreparados, começam a chegar uma onda de investidores que não sabem exatamente o que estão fazendo, né? Entendeu. Esse lado do investimento, como é que você tá vendo? Assim, a gente tá vendo... É o mesmo fenômeno, é o outro lado da moeda, né? Quer dizer, o cara lá ganhou dinheiro a vida inteira, sei lá, no mercado imobiliário, né? Ou com um gado, né? Que a gente tava falando aí. E aí ele fala, pô, tem uma oportunidade aqui, eu vou colocar dinheiro nesse ativo, que é um ativo de altíssimo risco, eu vou pegar uma partezinha do meu patrimônio e vou colocar lá. Uma parte pequena. Só que o pequeno pra esse cara é grande pro mercado de startups. E aí o que acontece? Imagina só você, imagina se te larga no meio e fala assim, Arthur, agora você tem que investir em startups, toma aqui 500 mil e invista em startups. Onde você vai? O que você faz? Com quem você fala? Que tipo de contrato você faz? Quanto de participação faz sentido? Quer dizer, tem tanto desconhecimento em torno desse tema, né? Em torno desse assunto que também precisa ser profissionalizado do lado do investidor anjo. Se não, o que acontece? Pode acontecer duas coisas. Ou o investidor entra numa startup que poderia ser bem cedida e ele faz um acordo que impossibilita essa startup pegar mais dinheiro e a startup morre. E acontece o outro lado. O cara vai lá, consequentemente ele perde o dinheiro e fala, pô, esse negócio é furada, eu nunca mais vou investir em startup. Então eu acho que precisa ter uma profissionalização também desse lado. A gente recebe muita gente, porque como a gente é um acelerador, naturalmente a gente tem um crivo. A gente recebe mais de duas mil startups todo semestre se inscrevendo aqui. Então a gente faz uma peneira muito, muito, muito grande para os caras que ficam aqui. E aí vem o cara e fala, pô, eu quero investir nas que passaram aí por vocês. E mesmo assim a gente tenta selecionar o perfil desses investidores, porque a gente tem que colocar os melhores. E para esses, que interessante, paradoxo, né? Para as startups que saem da ACE, hoje 100% delas conseguem dinheiro. 100% delas conseguem dinheiro. E agora o nosso desafio é garantir que esse dinheiro seja cada vez mais inteligente. É o smart money. Então o nosso desafio é colocar cada vez pessoas melhores com dinheiro do lado das startups. Eu acho que é para aí que está andando o mercado. Então assim, se a gente for ver no mercado americano, lá pega o Vale do Silício, porque o resto dos Estados Unidos é tipo Brasil. Não é muito diferente aqui do que a gente corre. Lá vai lá em Ohio, é tipo a gente ir para Minas. Não tem muita diferença. Agora, o São Francisco são gerações e gerações de pessoas que criaram startup, venderam startup, criaram startup, venderam startup. Então o dinheiro que chega é um dinheiro de alta qualidade. Não só é abundante e infinito, mas é de alta qualidade. E aí os caras estão em uma posição privilegiada em relação a gente. O que a gente está tentando fazer é criar uma pequena ilha de qualidade e aí essa ilha irradiar para o resto do mercado. Quer ver mais insights como esse? Continua vendo lá no Tripoy. Você está ganhando agora o cupom que é o 7AAA para degustar durante 7 dias de forma gratuita o Tripoy. Te vejo lá. Te vejo lá.